E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é dando sequência à série de vídeos sobre a Califórnia. A gente vai falar hoje sobre o parque principal, que é a Disneyland. Solta a vinheta! No vídeo anterior a esse, a gente fez um apanhado sobre as diferenças entre a Disney da Califórnia e a Disney de Orlando. Então dá uma olhada aqui no card do vídeo, caso você não tenha assistido. E hoje a gente vai falar sobre o Mad Kingdom de Anaheim. A Disneyland, que é o reino mágico de Anaheim, que fica na Califórnia, foi o primeiro dos parques temáticos. O principal parque, que deu origem a tudo, né? O que teve o dedinho mágico lá do Walt Disney fazendo a criação daquela coisa maravilhosa que a gente já tá morrendo de saudade, não vê a hora de voltar lá. Então a Disneyland, como foi o primeiro parque, ele é mais aconchegante, ele é menorzinho, mas ele tem tudo o que um grande fã da Disney pode querer de um parque temático. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as atrações que a gente acha que são as principais dentro desse parque. A gente vai falar sobre as atrações que são parecidas ou que são iguais às de Orlando. E a gente vai dar algumas dicas também de onde comer nesse parque. Como bons fãs de Star Wars, não poderíamos começar o vídeo sem falar sobre Star Wars Galaxy's Edge, que foi inaugurada nesse parque, por incrível que pareça, né? Aí você pensa assim, nossa, mas é um parque tão clássico, por que que Star Wars, que é uma coisa teoricamente, né? Vamos dizer aí que é velha e nova ao mesmo tempo, por que que foi parar lá dentro desse parque? Mas o fato é, é que a Disneyland ganhou aí Star Wars Galaxy's Edge no ano passado. Nós estivemos lá, inclusive, no primeiro dia, a inauguração, foi muito especial. Nós éramos os únicos brasileiros na inauguração, né, dessa única mídia brasileira, o único veículo de comunicação brasileiro na inauguração da Star Wars Galaxy's Edge da Califórnia. Fomos os primeiros a pisar lá dentro. Foi assim, de arrepiar, foi sensacional, nós como fãs, foi aí um marco na nossa vida profissional. Então, não poderíamos deixar de falar que as duas atrações, que são exatamente iguais às atrações de Orlando, que tem na Califórnia e que são igualmente imperdíveis, são Millennium Falcon, Smuggler's Run e Rise of the Resistance. Em Orlando, elas ficam no Disney's Hollywood Studios e na Califórnia ficam no Disneyland. Outra atração que também tem igualzinha em Orlando é a Big Thunder Mountain. Tem também Splash Mountain, que também são iguaizinhas. E também Space Mountain. E também Space Mountain. As mountains todas estão lá repetidas. Todas as montanhas russas são exatamente iguais. A Space Mountain, ela tem aí algumas diferençazinhas que nós não vamos contar aqui nesse vídeo, que é pra não estragar a sua surpresa lá. E na minha opinião, a Splash Mountain da Califórnia molha muito mais do que a de Orlando. Na verdade, não é a nossa opinião, é na real, é uma constatação. A gente saiu, na primeira vez que a gente foi na Splash Mountain da Califórnia, a gente já estava acostumado com a de Orlando, já tínhamos ido várias vezes. E a gente sabe, a Splash Mountain de Orlando são respingos. A gente foi lá da Disneyland e não foi só um respingo, não. Saímos bem encharcados. Fica aí de experiência, né, pra gente. Mas foi maneiro. É igualmente imperdível essa atração também lá. E voltando aí pro tema de Star Wars, também tem na Disneyland o Star Tours. Exatamente igual ao Star Tours do Hollywood Studios. E, gente, pode ter a Milena e o Falcon? Pode ter a Milena e o Falcon. Mas não deixe o Star Tours de lado, assim como você não vai deixar no Hollywood Studios também. É, o que é legal nesses parques da Disneyland é que eles são, na verdade, um grande apanhado de várias atrações boas e até as imperdíveis de Orlando. Como Orlando são quatro parques temáticos e na Califórnia são só dois, eles não iam deixar que a Disneyland ficasse de fora, né? Falou, pô, peraí. Vamos colocar boas atrações também pra que as pessoas também queiram vir aqui. Então, só aí você tem as três atrações de Star Wars que em Orlando são no Hollywood Studios. As três ficam na Disneyland, né? É, se você fosse pensar, assim, numa ordem cronológica, o certo seria todo mundo visitar primeiro a Califórnia e depois conhecer Orlando. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática é o contrário. A maioria das pessoas, principalmente nós brasileiros, visitamos primeiro Orlando porque é mega, ultra, mega blaster mundial. E depois a gente volta aí um pouquinho pra trás e vai conhecer a Califórnia. Mas isso não tira o brilho das duas viagens, como a gente já falou no primeiro vídeo. E também é legal porque você vai reconhecer muita coisa de Orlando nos parques da Califórnia. Né? Que você pensa que em Orlando foi o original, mas não. Foi na Califórnia que foi o original. O legal também é que como o parque foi o primeiro de todos, tem muita coisa clássica que ainda tá lá e o Orlando já foi removido ou sequer existiu. Como é o caso da Fantasyland. Tem atrações na Fantasyland da Disneyland que no Magic Kingdom, em Orlando, não tem. Como é o caso da atração do Roger Rabbit, que é muito maneira, em Orlando não tem. A Toontown, que é a cidadezinha do Mickey e da Minnie. Ela, infelizmente, já foi removida de Orlando, mas ainda tá lá na Disneyland. Vale a visita, é muito maneiro. Realmente é bem infantil. Mas faz parte da experiência você visitar. Outra atração que também tem, que é diferente da de Orlando, essa ainda estão mantendo lá no Magic Kingdom, não sei até quando. É a It's a Small World. Na Disneyland ela é bem diferente. Ela começa o trajeto já ali fora. Então você consegue ver que ela é mais outdoor do que indoor. E a Small World também tem outra diferença. Enquanto na Califórnia eles mesclam as bonequinhas, que a gente já tá acostumado em Orlando, eles mesclam também com personagens conhecidos. Então tem lá no meio das bonequinhas tem um Rei Leão, lá voando lá em cima tem um Aladim. E aí é legal que você consegue reconhecer os personagens dos filmes, misturado ali com as bonequinhas que, meu Deus... It's a Small World. It's a Small World after all. It's a Small World. It's a Small World. Não! Agora, tem muita coisa na Disneyland que não tem em nenhum parque de Orlando, como é o caso da atração Matterhorn Bobsleds. É certeza, hein? É isso aí mesmo. É isso aí. Lembra daquele filme... Peraí, Edição, põe a voz do Google pronunciando aí a pronúncia correta. Matterhorn Bobsleds. Obrigado. Lembra daquele filme Jamaica abaixo de zero? Daquele que o pessoal descia, aquela... Tudo maluco? Era assim. Exatamente aquilo. É assim. Podemos dizer que é parecida com a Everest? Podemos. Podemos dizer que é parecida com a Everest. Mas por dentro é completamente diferente. Você olha assim de fora, você tem aquela... Aquela ressemblance. Como é que se fala? Eu tô igual a Luciana Gimenez, eu não consigo mais lembrar. Não lembra nome português. Não consigo mais lembrar as palavras em português. Remete. Remete a Everett. Mas por dentro é totalmente diferente. Completamente diferente. É muito legal e imperdível, principalmente pra quem gosta de coisa radical. Outra coisa que tem na Disneyland e que não tem mais no Magic Kingdom é a atração do submarino. Antigamente, lá eu fui, você não foi. Antiga, antigamente. Eu fui, você não foi. Precisa ficar jogando isso na minha cara toda hora? Eu fui, você não foi. Lá nos anos 90 tinha uma atração no Magic Kingdom, onde você entrava dentro de um submarino e você andava por debaixo de um... Não, vamos falar um piscinão lá. Tinha um piscinão e aí você andava por um submarino de baixo. Era a atração da 20 mil léguas submarinas. Submarinas. Tá vendo? Eu não fui, mas eu sei. E lá na Califórnia tem essa atração inspirada no filme do Nemo. Lá pela escotilha você consegue ver os personagens do Nemo passando e tal. Inspirada no Nemo, né? Adaptada, né? Podemos dizer que é adaptada. Foi ali uma adaptação. É, igual Piratas do Caribe, que depois eles foram mudando e botando. Então, essa também. Pra quem não gosta de sensação de claustrofobia, não recomendo porque é bem fechado. Você fica realmente debaixo d'água. É uma experiência aí um tanto quanto tensa, mas é legal. Uma outra atração exclusiva desse parque é o Storybook Cano Boats. Falei certo? O voz do Google. Acho que agora eu vou falar. Storybook Land Cano Boats. Obrigado. Faltou Land. Essa atração vai te levando por um passeio de barco num riozinho, onde você vê as miniaturas das lands das princesas. Então, você passa pelo castelo ali de Arendelle, passa pela Casa da Branca de Neve, na floresta ali com os anões. É muito maneiro. Pra quem gosta dessa coisa de miniatura, parece que você tá passeando no reino das princesas, né? Como se você fosse um gigante, porque você vê tudo bem detalhado. E ainda tem uma surpresa no final, que eu não vou falar aqui, mas é muito maneiro. Essa atração é exclusiva desse parque e é mais uma coisa daquelas que... Ah, é muito infantil, mas vale a pena você visitar porque é uma experiência única. Não vai conseguir ter em outro lugar. Outra atração que tem na Disneyland, que eles infelizmente ainda não trouxeram pra Orlando, nem sei se vão trazer, é a atração do Indiana Jones. Ah, é muito bom. Gente, traga a atração do Indiana Jones pra Orlando. Já deu o filme lá do Hollywood Studios do Indiana Jones, já deu. Traz aquilo pra cá. Fica a dica. É simples. Quem já foi no parque Animal Kingdom em Orlando e foi na atração Dinosaur, a atração do Indiana Jones na Califórnia é basicamente a mesma coisa, só que com o tema do Indiana Indiana Jones. É sensacional. É mais fácil ainda, né? Já tá pronto. Olha aí, Disney. Só pegar um, ó. Copiou, colou, pronto. Só muda o tema. Copy and paste. Só dá um copy and paste. Como é que eu falei no episódio do podcast? Duas mãos de tinta lá tá resolvido. Ó, é isso. Fácil. Agora vamos pular pros shows, porque os shows também são completamente diferentes, começando aí pela Parada da Tarde. Se chama Magic Happens e ela inaugurou há pouquíssimo tempo, logo antes de estourar toda essa coisa aí de coronavírus. A gente chegou a ver as artes conceituais dessa parada lá na D23 Expo no ano passado e infelizmente não tivemos oportunidade ainda de ver essa parada nova, esse desfile novo. O mais bacana desse desfile novo é que ele mistura personagens clássicos e personagens atuais. Então você tem ali um carro todo do Frozen 2, que já é uma coisa que em Orlando não existe. Não é que existe. Não é que existe. E tem também o carro da Moana, que também não é que existe em Orlando. Ou seja, por mais que a Disney da Califórnia seja ali com aquela pegada mais clássica, eles também estão trazendo aos pouquinhos as coisas mais novas. Isso é muito bom. E falando de shows noturnos, a Disneyland tem dois, não só um, dois. O Fantasmic, que em Orlando tem a sua versão no Hollywood Studios, na Califórnia acontece nesse parque, Disneyland, e as versões são diferentes. Completamente. Eu particularmente prefiro essa da Disneyland, ela acontece num lugar que não é um anfiteatro igual o de Hollywood Studios, é um lugar que você fica mais próximo do show do que tá acontecendo ali e tem algumas cenas que são exclusivas, que olha, são muito mais legais. Porque música, né? Você alinha os personagens que você gosta, mais ação ali no palco rolando, né? E a música, aí eleva pra outro patamar o show. E além do Fantasmic, que é claro, não poderia faltar, tem o show de fogos, o Disneyland Fireworks. Esse show é como se fosse o equivalente ao Wishes ou Happily Ever After do Magic Kingdom. Também é imperdível. Show de fogos? Se você for pra Disney e não for no show de fogos, essa já é a razão pra você voltar. Às vezes a gente sabe de pessoas que estiveram no Magic Kingdom ou Disneyland e saíram sem ver o show de fogos. Gente, não dá. Tem que se esforçar um pouquinho aí e se você não conseguiu ver na primeira vez, na segunda tem que ser a primeira coisa da sua lista. Então por aí a gente já pega o gancho aí pra uma outra coisa, né? Quanto tempo ficar na Disney da Califórnia? Se em um parque tem dois shows noturnos, significa o quê? Que pra você não perder nenhum show, você vai ter que ir nesse parque duas vezes. Então isso daí a gente vai explorar mais esse tema no próximo vídeo, nos próximos vídeos. Mas já de antemão, Disneyland tem dois shows noturnos que são imperdíveis. Não posso encerrar esse vídeo sem antes falar sobre a Disneyland Band. A banda da Disneyland que... Meu Deus do céu, traga isso pra Orlando também, por favor. Em Orlando tem a orquestra da Main Street. É linda, é maravilhosa. Mas na Disneyland vem os personagens juntos. Gente, eu fico arrepiada. É muito lindo. Esse parque também tem muitas opções de restaurantes legais. Algumas bem parecidas com o Magic Kingdom, como é o caso do Casey's Corner, que na Disneyland tem outro nome. Como é o caso do Crystal Palace, que na Disneyland tem outro nome e oferece refeição com personagens, inclusive com a Minnie. Tem também, dentro da Galaxy's Edge, os mesmos restaurantes que tem em Orlando. Enfim, é uma mistureba aí só de coisa diferente, coisa igual. Enfim, mas os dois parques são lindamente maravilhosos pra comer também. E aqui na descrição desse vídeo tem o link pra você adquirir o seu guia digital rumo ao Orlando, direto ao ponto, na Califórnia. Tudo o que você precisa fazer pra planejar muito bem essa sua viagem. A gente sabe que, por mais que ela não esteja acontecendo agora, eventualmente ela vai acontecer. Então aproveita esse momento que tá em casa. Estuda, se planeja, faz tudo direitinho. Usa isso como material didático, que realmente as 400 páginas de informação ilustradas, com muita dica, muito procedimento, estimativa de gasto, itinerário dentro de parque. Com certeza você vai aproveitar muito. Então, 30% de desconto por tempo limitado, utiliza esse código que tá aí. No próximo vídeo da série, a gente vai destrinchar aí um pouquinho o Disney California Adventure, que na nossa opinião é o melhor parque temático das galáxias. Acompanha com a gente, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o like no vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!